E ontem a gente falou sobre a visita do superintendente do DENIT aqui em Rio do Sul para falar sobre a BR-470. A repórter Jéssica Senz aproveitou a oportunidade para questionar sobre a construção do viaduto de Rio do Sul, que teve a licitação fracassada. Olha só! Uma demanda antiga de muitos empresários, moradores e até dos próprios motoristas que trafegam diariamente aqui pela BR-470 em Rio do Sul. A construção do novo viaduto, que nos últimos dias teve a licitação fracassada. Porém, segundo o superintendente do DENIT de Santa Catarina, Ronaldo Carione Barbosa, que esteve nesta semana na cidade, algumas mudanças serão feitas no novo projeto para que a obra saia o quanto antes do papel. Essa licitação, o prefeito de Rio do Sul nos cobra bastante. A situação é o seguinte, a gente vai rever o orçamento, fazer mais ensaios ali para poder diminuir essa probabilidade de fracasso e provavelmente nós vamos acrescentar algumas marginais a pedido da própria prefeitura. O Cristiano já tem essa demanda, a gente não tinha colocado porque a gente queria um projeto mais, não tão com custo elevado, mas assim a gente vai colocar mais um segmento de marginal, extensão, para poder ser mais atrativo para as empresas entrarem. Se vocês perceberem, foram duas empresas que entraram na licitação apenas. Então a gente vai querer fazer agora um projeto de licitar um pouco mais atrativo para que as empresas venham e ganhem essa licitação e façam o trabalho da mesma forma possível. Outra licitação também fracassada foi a da ponte, que liga Ibirama à Apiúna. Recuperação esta muito aguardada e que inclusive vem preocupando quem passa pelo local, pois acham que a estrutura vai desabar. Mas segundo o superintendente do DENIT, a ponte tem problemas sim, mas não há risco de queda. Nós tivemos o processo licitatório e as empresas, que entraram duas empresas me parece, e deu a licitação fracassada porque o preço que eles ofertaram foi maior do que o orçamento feito. Nós estamos pedindo para reestudar o orçamento e mudar a matriz de risco, para que as empresas possam ter mais flexibilidade no seu orçamento. Então a gente vai lançar novamente a licitação e eu quero este mês licitar. A gente tem os cuidados para que não ocorra o novo fracasso. Então a gente busca para fazer essa recuperação. Agora, a ponte teve um problema, presidente Getúlio, quando foi aquela chuva toda lá, eu passei nessa ponte. Então eu falo para todo mundo o seguinte, a ponte tem alguns problemas, mas não tem esse risco de queda, porque se tivesse, eu mesmo não passaria na ponte quando estava com o nível do rio bem alto. Então assim, existe o problema ali de manutenção que tem que ser feito, a junta tem que recuperar a junta, então muitas vezes esse frio, o que faz o concreto? Ele se retrai, contrai, na realidade não é retração, é contração, ele se contrai, aí aumenta o espaçamento entre duas placas. Depois com o calor, o que faz? Ele se dilata, aí elas se aproximam. Isso que garante a estabilidade da ponte. Se não fosse isso, a ponte ia entrar em colapso. Então assim, a gente sabe que tem que fazer o que? A junta ali, ela é flexível, então você não vê, ela trabalha. Então a gente tem que recuperar a ponte, quando recuperar a ponte é parte estrutural da ponte, nós vamos também recuperar a junta.